Muito bem, olha a TRAC é um sistema grande de tráfico de drogas, matéria minha e do Márcio, bota no ar. Vejam, o trabalho começou com os policiais da DENARC abrindo malas de viagem que eram recheadas de cocaína que ia para a Europa. Vejam só, os policiais tiram da mala dois quilos aproximadamente de cocaína. Agora vejam aqui na sala da equipe de investigação o material que foi apreendido. Cando a embalagem dessa vinha cocaína, cocaína pura que vinha da Colômbia. Tem balança de precisão, tem esquema completo para fechar a cocaína. Vejam só, este era o laboratório de trabalho do traficante ou dos traficantes que preparavam as malas para seguirem via aérea para a Europa. Agora, nesta foto, mostra os sete quilos que foram apreendidos hoje na operação da DENARC. Agora, o indivíduo que foi preso, o Cristian Erlon dos Santos. Essa operação aconteceu na rua José Zimmermann, um ponto conhecido de tráfico de drogas. Agora, o pessoal da DENARC caiu em cima das malas recheadas que iam para a Europa. Esse trabalho durou aproximadamente uns três meses de acompanhamento para ter certeza de que quando desse o ATRAC, iria pegar mercadoria já pronta para ser exportada e o material pronto para preparar outras malas. Mas aqui, o Márcio chega aqui, isso aqui é a relação dele de malas que já foram preparadas e mandadas. Ele faturava, o esquema de tráfico dele, faturava milhões, mandando coca pura para a Europa. Tem outra página aqui também, aqui diz até quanto ele preparou de malas. Tem uma mala aqui que ele preparou com três quilos, mala que ele preparou com dois quilos, a mala que ele preparou de vários pesos, o negócio era chegar lá. E a cocaína lá vale dez vezes mais do que no Brasil. Primeiro porque é euro, o negócio é feito no euro. Então foi um trabalho de investigação que levou os policiais a uma rua que eles não imaginavam que teria, porque ali era o tráfico pequeno. Mas tinha esse tráfico internacional de drogas na rua José Zimmermann. Então o pessoal deu a cana no Cristian Erlon dos Santos, que ele não tinha como negar, não tinha, não tinha como sair, né doutora? Porque foi um trabalho completo que vocês fizeram para dar o atraque no dia que teria cocaína e tinha esses sete quilos hoje, né? Sim, foi um trabalho de investigação que foi feito aqui pelos policiais da DENARC, que durante três meses fizeram o monitoramento e receberam informações. Então foi representado por um mandado de busca e apreensão. E na data de hoje nós cumprimos esse mandado. E realmente ele, logo que foi aberta a porta, já foi constatado que o apartamento era exclusivamente para o preparo das malas. Certo, e pelo jeito aqui na relação, eles preparavam muitas malas, né? Sim, pela quantidade de embalagens de droga que foi encontrada, o total mesmo de 154 embalagens, que dão a entender que pelo menos 150 quilos de cocaína foram manuseadas naquele apartamento. Isso. E também tem anotações dele que levam a crer que ele preparou 31 malas. Nos últimos dias. Não se sabe exatamente em quanto tempo, mas essas anotações levam a crer que ele preparou 31 malas. Porque ele anota marca, cor e a quantidade de droga que tinha no interior de cada mala. É importante também falar que ele era muito cuidadoso no preparo dessas malas. Ela ficava totalmente imperceptível, a droga. Agora, delegada, nós estamos falando aí de milhões de reais, não é isso? Exatamente. Tem informações de que cada quilo de cocaína chega a ser vendido na Europa de 100 a 120 mil euros o quilo. Isso, está chamado em real, é coisa de milhões. É um tráfico milionário. Milionário. Delegada, a investigação não parou, né? Não, a investigação não parou. Os policiais agora vão tentar descobrir se ele tinha comparsas nesse esquema. Muito bem, então o Cristian foi autuado em flagrante aqui. E o Estopou estava com tuberculose. Não sei se tanto cheirar cocaína. É que ele prestou depoimento com máscara e o pessoal também, é claro, da Denar, que já se cuidou preventivamente para não contrair a doença que o traficante tinha. Mas ele estava trabalhando, forte, doente e trabalhando. Agora está trancado aqui no xadrez da DEIC, mas a investigação vai continuar porque foi uma pegada grande de tráfico que movimentava mais de um milhão de reais por mês no tráfico de drogas a partir de São José na Serraria. Está aí, vejam só. A coca era embalada num papel carbono que era para não cair no scanner de aeroporto. E tinha todo o esquema prontinho. E olha que mandou droga. Mas agora está na cadeia, a investigação vai continuar. Será? Se ele era cabeça e ele bem preparava? Como essa droga chegava aqui? Tudo isso são perguntas que no decorrer da investigação a polícia vai querer saber.